Agora minha vaqueirama, Renan Tobias, passando aqui pra parabenizar você, Aliesio, um cara diferenciado, parabéns pela vaquejada com mais de 580 senhas feitas aqui em Caucaia, parabéns pela boiada, pela estrutura e o principal, o horário, compromisso e organização, a pista sempre aguada, um tinha poeira, um gado, uma boiada boa, teve x1, uma mega estrutura, direito até a tela, estilo x1 vaquejado Brasil, então, Aliesio, parabéns, parabéns pelo horário, terminou ontem o aspirante, 3 horas da tarde, todo mundo, todo o aspirante, todo patrão estava em casa ontem, passou a tarde com a família, que isso é o principal da vaquejada hoje, principalmente no Ceará, que não está acontecendo, então, Aliesio, parabéns por tudo, parabéns pela coragem, parabéns pelo investimento, parabéns pela estrutura que você deixou no parque MF Rancho, então, cara, que vaqueira diferenciado, com mais de 585 senhas, então, cara, parabéns, vaqueira de todo o Brasil.